Oi, pessoal! Oi, tudo bem? E aí, mulher? Tudo bem? E você? Hahaha! Sarangue! Atacou! Ah! O quê? Ah, meu Deus! Tem bosta aí no lanche pra estar comendo assim? Não, gente! É porque, tipo, a minha boca é pequenininha. E aí, eu não consigo comer esses lanches muito grandes. Amiga, tu tem mó boca de caçapa. Dá pra colocar uma garrafa pet inteira na sua boca. Ai, gente, desculpa. É que é meu jeitinho de ser fofa. Ai, que vontade de te colocar numa caixinha. Meu, todo mundo fala que tem vontade de me colocar numa caixinha. Só se for no caixão. Pfff! Au, 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 au! No quê? Ei! Nada, fique em paz. Pfff, puf... Fia, mas tem muito o que fazer, o Estado que manda. Pegue aquela caixa ali pra mim, por favor. Ai, tia, é complicado, né? Eu tinha que falar essas coisas desses políticos, né? Ai, então... Mas e você, mocinha? Não era pra estar na sala? Ai, tia, aquele senhor me estressa, mano. Eu saí, senão eu ia falar um monte pra ele. Deixa eu dar uma massa ver você aqui, pra ver se ela não te lasca. Nossa, essa é outra, que eu não aguento mais olhar pra cara dela. Ai, esses meninos. Eu tô fazendo um cafezinho, você quer? Ai, tia, eu aceito um pouquinho. Toma. Cuidado que tá quente, viu? Ai, obrigado, tia. Hum, cafezinho tá bom. Ai, minha ceboba. Exatamente. Eita, tia, mas você tá vindo, toma. Eita, me desce o que ele. Vai, vai pra sala. Ó, shiit. Essa merda. Vai, vai logo. Espera. Ainda tem iPhone? Rapaz, tem não. Acabou de acabar. Toma. Aqui pra você. Pra que que é isso? Pra você se enforcar. Tá com nove anos, que eu me mudei. Eu morava no bairro São Nunca. E a... Pera aí. Toma aí rapidinho. Beleza, mano. Eu queria um CD do Matuê e tal. Tu já tem 15 anos, menino. Sai da fila. Eu quero ser a nova integrante do Night United. E tu canta? Rodeio, odeio, 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 odeio. É aí dentro que fica os presentes? Não, aqui é o saco onde eu ponho as crianças malcriadas. Vem aqui, vem. Vem. Vai logo, vai barrigudo. Eu ia lidar. Não, era brincadeira. Não tem quem faça. Não, mas a Renata também. Outro dia a Luísa meia veio falar umas coisas. Ô, paciência. Tira uma foto aqui com o meu filho. Tá vendo que eu tô conversando. Que que você quer? A paz mundial. Ah, vai trabalhar. Eu não acredito em você, só em Jesus. Eu também? Peraí que tu vai conhecer ele agora, menino. Olha. Ai, eu só quero chorar. Isso aí não é presente não. Isso aí é psicológico. E aí, amigo, tudo bem? Ô, e aí, beleza? Tá rindo do quê? Ai, desse vídeo do gatinho jogando queimada. Você já viu? Não, eu procuro ver vídeos de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, sabe? Porque eu sou muito diferente dos outros caras, tá ligado? Eu procuro investir na minha carreira, no meu futuro, em algo que vai me agregar. Tá. O pessoal vai tomar sorvete lá no Boqueirão. Quer ir? Ah, obrigado, mas eu prefiro ir pra casa ler um livro sobre empreendedorismo. Amanhã eu acordo cinco da manhã pra correr também. Acho que vai ficar um pouco apertado. Obrigado. Ah, tu tá sem dinheiro. Tu vive falido. A real é que eu trabalho. Enquanto vocês gastam dinheiro, eu invisto dinheiro. Ah, fui investindo em quê? Eu invisto na minha carreira. Inclusive, eu acabei de terminar um curso. Tô investindo na minha empresa. Você podia comprar, acho que vai expandir sua mente. Amigo, você vende curso de como vender curso. O que você tá falando? É esse tipo de mentalidade que limita o ser humano. Meu curso, ele é de aprimoramento, pessoal. Você devia ser mais como eu. Acho que você ia gostar. Ia ser melhor pra você. Deus, me livre. Eu vou comprar meu sorvete. Oi, licença. Nossa, tudo bem? É raiz. Olá, boa tarde. Quanto que tá essa jaqueta aqui? Ah, você gostou do modelinho? É uma original da Madame Cloy. Tá. É, outra coisa. Você só tem esse tamanho? Então, Madame Cloy é tamanho único. Mas é óbvio que você não ia saber disso. Ah, você embrulha pra mim? Essa jaqueta é lançamento. Ela tá por R$499. Você vai ter dinheiro pra pagar? Escuta aqui, sua lambesgóia. Eu te perguntei o preço. Hã? Eu não te perguntei o preço dessa porcaria que embrulha essa merda pra mim agora. E chama teu gerente aqui. Vamos, que eu quero falar com ele. Mas eu não fiz nada. Eu tava só te atendendo. Ah, agora eu tô maluco. Você foi extremamente arrogante no seu atendimento comigo. E aí, perguntei se você tem dinheiro pra pagar a jaqueta. É, eu vou ali e já volto. Alô, mãe. Menina, o quê? Olha esse vídeo aqui. Olha esse menino com esses vídeos. Deixa, mãe. Dá aqui o celular. Quem que é esse menino aqui? Não sei. É um menino aí que faz uns vídeos engraçados. É o quê que é? Tu conhece? É amigo teu? O vídeo, mãe. Que é engraçado. Ah, sim. E ele tá onde aqui? Ah, eu não sei, mãe. Ai, me dá aqui. Ai, meu Deus. Eu não entendi foi nada. Vamos lá. 10, 9, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Alô, os focos! Tá louco, já! Uh! Amigo, feliz ano novo! Para comemorar! Ah, é! Feliz ano novo! Oi, eu sou o Felipe Plaiva, dono desse perfil, e hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim. Não, hoje não vai ser um vídeo de história como a gente tá acostumado, porque eu queria fazer um vídeo especial. Vocês me ajudaram a bater 5 milhões de seguidores aqui no TikTok, pelo amor de Deus, isso é muita gente. Então, desde já, eu queria deixar meu muito obrigado a cada um de vocês. Bom, quem assiste meus vídeos, geralmente tá acostumado a personagens que falam de pessoas assim e que gritam! E, na verdade, eu sou o oposto disso. Quando eu criei esses personagens, eu peguei fragmentos da minha personalidade e eu fui separando em cada um. Essa é a personalidade Natasha! Fala abaixo, filha, que você não tem moral nenhuma pra ficar falando dos outros que eu meto a mão na sua cara! Essa personalidade representa aquele lado briguento que todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem algumas coisas que sempre quis falar na cara de alguém e nunca teve coragem? Então... Não necessariamente quando eu tô com essa roupa, eu sou um personagem feminino chamado Natasha. Foi só o nome que eu dei pra essa personalidade. Não necessariamente é característico a roupa, entende? É essa daqui, a personalidade Júlia! É aquele nosso lado mais fofinho, um pouco forçado também, porque eu sou muito baixinha. Essa personalidade representa aquelas pessoas que são extremamente mimadas, sabe? Eu peguei esse lacinho da minha irmã e eu acho que tem tudo a ver com aquelas meninas nojentas, sabe? Esse personagem representa aquele nosso lado mais egocêntrico, forçado às vezes, de que o mundo gira ao nosso redor. Todo mundo é um pouco assim às vezes, vai! E essa é a personalidade Letícia! A personalidade Letícia representa o nosso lado sensato, o pé no chão. Sabe aquele amigo que fala, senta aqui, vamos conversar. Ó, tá acontecendo isso e isso e aquilo. Aquele lado mais pé no chão. Então, nunca prometa nada pra esse personagem, porque ele vai te cobrar. Ué! Não falou o que ia fazer? Por que que não fez? Ah, mano! Esse aqui é o João Vitor! O João Vitor é aquela personalidade tipo, mano, não tô nem aí, velho. É aquele nosso lado bobão, que não quer saber de muita coisa e tipo, velho, sei lá, mano. É aquele amigo que tem um coração muito puro, mas ele é meio burro e isso acaba atrapalhando ele um pouco. O João Vitor, eu confesso, é um dos meus preferidos. E é muito louco, porque eu literalmente criei todo um universo, né, com as minhas personalidades. Não necessariamente eu sou desse jeito, mas eles juntos formam quem eu sou. E é muito louco, porque todo dia eu mostro pedacinhos de mim aqui na internet, mas eu não me mostro como um todo. E quando as pessoas me param na rua, a galera vem falar comigo, todo mundo acha que eu sou exclusivamente um desses personagens. Todo mundo fala, nossa, eu pensava que você era super, é, é, falante, você é todo tímido e... É, eu sou. Mas enfim, eu só queria apresentar mais os meus personagens pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que assistam cada vez mais meus vídeos. E muito obrigado pelos 5 milhões. Nicolás. Tchau. Tchau. Ei! Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Tchau, tchau